Aproveitando que a gente conseguiu Descolar um curso grátis seu aqui Você já deu as duas principais dicas Já dá a terceira aí pra fechar, só mais uma Ah é Na verdade eu não respondi Continua a sua raciocínia, desculpa Como começar, né? Então, com mentalidade Blá, 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 mais na parte prática Tomar iniciativa, aí vem a questão Da gestão emocional A mentalidade, e aí qual que seria O próximo passo aí? O próximo passo é você escolher Um assunto que você vai falar E uma ferramenta pra você focar Uma rede social, ou seja, Instagram Hoje eu iria pro Instagram, eu vou focar Só no Instagram, o que você vai fazer? Vai criar uma conta ou vai transformar A sua pessoal em uma profissional Vai mudar a sua biografia Vai mudar tudo, hoje Agora sou o professor de boxe, pronto Acordei professor de boxe Vai mudar a sua biografia Vai começar a entregar marketing de conteúdo Ou seja, vai agregar valor Como você vai fazer um jab Como você faz o hook Como você vai fazer o skiv Você vai ajudar umas pessoas Fazer o que eles querem O que o seu cliente ideal quer? O Instagram É, o Instagram Ele é um cartão de visita Quando, como você vai atrair seguidores? Tendo um cartão de visita bom Gente, e claro Com clareza O que você faz Como você me ajuda Porque todo mundo que chegar lá Ele vai decidir Vai eu não te seguir Em três segundos Você tem três segundos Pra fazer a pessoa tomar uma atitude Então tenha um Instagram Claro, clareza do que você faz E bonito Vai Eu faço boxe Eu também faço contador E blá 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 E blá 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 E partai Não Esse é um erro que vejo muita gente cometendo É Exato Clareza Quando eu chegar no seu Instagram Eu quero saber exatamente Se eu devo ou não te seguir Se tem três segundos Começa a fazer marketing de conteúdo Ou seja, agrega, ajuda Entrega de graça Se você sabe sobre o seu nicho Que é boxe Entrega Faz posição Faz a qual luva usar Qual ferramenta Vai entregando tudo Usa as hashtags certas E tenha no seu link da biografia Algum lugar pra conversão O que é conversão Alguém vai clicar Sei lá No seu link de WhatsApp Ou vai pro seu site Ou vai pro seu produto Algum lugar onde você pode falar Com o seu cliente Não só Não só ficar no Instagram Tem uma parada Que eu adoro Essa outra analogia Eu sou sempre As loucas das analogias Tem uma parada que fala Fatir as maçãs Tem um estudo nos Estados Unidos Isso é verídico Nos Estados Unidos É muito junk food Nas escolas A galera come muita porcaria Eles queriam que as crianças Comecem mais frutas Eles entregavam a maçã Para as crianças A maçã cheia As crianças não comiam Aí eles começaram a fatiar a maçã Pegar para as crianças Aí as crianças começaram a comer muito mais Mudou totalmente a alimentação Nas escolas dos Estados Unidos Tanto é que o próprio McDonald's Começou a copiar Começou a fazer a maçã cortada Ou seja Fatia a maçã para o seu cliente Deixa as coisas simples Ele quer falar com você Não faz ele ir até o seu inbox Ele quer em um clique Falar com você Então joga para o WhatsApp Para um link para o WhatsApp Para um grupo Para um e-mail Fatia Deixa as coisas para o seu cliente As pessoas são precisosas Então deixa as coisas fatiadinhas ali Bonitinho Claro Clareza Se a pessoa quer entrar em contato com você Link na bio Então deixa ali bonitinho Maçãzinha fatiada Marketing de conteúdo E você vai ali na consistência Enquanto você faz o marketing de conteúdo Pegando tudo que você sabe Você monta o seu produto digital ao mesmo tempo Então você vai fazendo os dois ao mesmo tempo Se você quiser E vai indo Vai indo E aí é o que você falou Da inteligência emocional De comprometimento Estudando E evoluindo E fazendo as coisas acontecerem aos poucos E conquistando Degrau para degrau E você ir conquistando o seu espaço Aí eu acho que você Você coloca desse sentido É você conquistar essa autoridade Seu espaço digital ali na internet Onde naquele assunto Que você é realmente bom Você vira referência Naquele assunto Porque você está se doando Você está entregando esse seu conhecimento Meio que de graça Agregando valor para as pessoas E as pessoas começam a ter Totalmente de graça As pessoas me falam assim Também Uma pergunta que Alguém que está nos assistindo Pode ter também Que eu sempre recebo Ai Amanda Mas se eu receber Mas se eu entregar tudo de graça Quem vai comprar o meu produto de pago? As pessoas É o que você está fazendo agora É o que você está fazendo agora Entregando de graça Exato As pessoas compram Estrutura e acesso Ou seja Acesso a pessoa que ela gosta Porque está lá te vendo Então as pessoas se conectam com pessoas Ela gosta de mim Porque eu sou eu Eu sou única Exclusiva Ninguém é igual a mim Não existe concorrência Somos diferentes Graças a Deus Cada um tem seu valor Então as pessoas compram E compram de mim Porque gostam de mim E compram de você Porque gostam de você Então não existe concorrência E conteúdo gratuito Existe Aliás, conteúdo é commodity Hoje em dia Encontra tudo Em qualquer lugar Se você for no YouTube Você vai lá A aula de boxe Você vai ter uma aula de boxe Pronto O que diferencia é a pessoa O que diferencia é a pessoa E a estrutura Quando você compra um produto Você tem Por exemplo Informação É diferente de conhecimento Quando você entrega muito conteúdo Gratuito É uma informação Ela está embaralhada Você não sabe Você não sabe o que fazer com ela Está tudo embaralhada ali Você posta uma coisa Depois posta outra Não tem uma estrutura Conhecimento não Conhecimento é uma receita de bolo Primeiro você vai fazer isso Depois vai fazer aquilo Depois eu passo 3 Passo 4 Tem uma estrutura As pessoas gostam Da organização Precisa Precisa É uma forma de filtrar O conhecimento Para ele ser objetivo E trazer resultados Informação Vaga não traz resultado É Um conhecimento Um curso Um método É uma receita de bolo Por exemplo Eu Amanda Eu faço o melhor bolo De cenoura do Brasil Aí eu te falo assim Ah eu uso Ovo Farinha Manteiga Aí você fica assim Para mim Tá Mas o que eu faço Com essa informação É uma informação Isso é gratuito Ah no meu curso Você vai saber Você vai pegar o ovo Vai bater Vai bater a clara Colocar duas colheres De manteiga Isso é um método Você cria um método Que funciona E vai dar a pessoa O direcionamento Que ela precisa Então são duas coisas É o acesso ao mentor Que ela quer Ela quer ter você Na casa dela Que você é ao vivo Ela quer começar A fazer o planejamento A receita de bolo Que você ensinou A estrutura E chegar em determinado momento Putz Aqui eu estou confuso Aqui eu não tenho certeza Que eu faço E tem que ter um acesso Com a pessoa Que ela se inspirou É um suporte Exato Posso tirar uma dúvida Com você E isso ser acessível Exato Exatamente E você é acessível Nesse nível Amanda Seriamente Porque imagina O volume de clientes Não começa a ficar Um negócio meio difícil Então Cada modelo de negócio Tem o seu modelo de negócio Seu nível de acessibilidade O meu curso O meu curso Onde eu sou a produtora Que eu tenho 500 alunos hoje 512 Eu tenho um canal do Telegram Onde eu respondo todo mundo Só que eu também faço Mentorial vivo Então uma vez por mês Sei lá Vai todo mundo para um Zoom Onde eu fico lá duas horas Respondendo todo mundo Ainda faço isso Não é uma coisa Que eu prometo para ninguém Eu entrego como Um over É um presente É um bônus Não prometo Em nenhum lugar Eu falo Você vai ter acesso a mim Não prometo isso não Mas eu faço Porque eu acho que é importante Mas aí cada Por exemplo No meu curso que eu tenho De emagrecimento A pessoa que é o rosto Do negócio Ela que responde Então eu respondo o meu Cada um responde o seu No Telegram Eu acho que é legal Que eles criam aquela comunidade E aí muitas pessoas Começam a evoluir ali Começam a ter Quezes positivos e tal Mas também Acabam se especializando E aí a própria comunidade Acaba se ajudando Não precisa ter tanto Mais o seu envolvimento Fazem parcerias É o cara joga uma dúvida Network O cara joga uma dúvida Outra pessoa responde Aí oportunidades de negócio É eles fazem parcerias Eu quero montar um curso Alguém tem algum Alguém que sabe fazer Tráfego no Instagram Ah eu sei Ah então vamos Fala umas parcerias também Bem bacana Calma Assim A gente já tá Dourando o nosso tempo aqui E antes da gente É Eu queria fazer Só uma última pergunta Pra você Que Assim É Primeiro Você é uma inspiração Sem dúvida Você é uma inspiração Pra todos os seus clientes Pessoal que tá te ouvindo Aqui agora Pra mim Pros seus amigos Pros seus conhecidos Pros seus familiares Graças Eu tenho muita sorte De ter você na minha vida Sabe que Te amo Você é uma Uma das pessoas Mais importantes da minha vida Uma grande amiga E O legal assim É A gente espelhar Por isso que eu fiz questão De convidar você Pro pessoal né Fico muito feliz Depois de muitos anos O nosso destino Vai acabar Se encontrando novamente Com perspectivas Completamente E vai sempre se encontrar Sem dúvida Mas profissionalmente também né Com caminhos bem diferentes Sim Eu montando uma empresa De tecnologia Você indo pra Austrália Trabalhando com marca digital Mas a gente conseguir conciliar isso Também é algo muito satisfatório Pra mim Eu fico muito feliz Com esse momento Eu também E assim Além dessa sua jornada O mais legal dessa sua jornada Que além de ser uma inspiração No sucesso profissional Que é o objetivo desse canal E tal É um case de sucesso De superação de vida Principalmente Pra as pessoas poderem Acreditar nos seus sonhos Ver que as coisas São possíveis Essas inspirações Que vai Às vezes Aquela fagulha De iniciativa Que você precisava Obviamente Que tem vários fatores Envolvidos Obviamente Você não vai assistir Um vídeo no YouTube E vai É o seguinte Claro que não Mas às vezes É uma luz Que dá no seu pensamento Que você começa A trabalhar E aí É aquela questão Que a gente falou Um pouco de energia Você coloca Colocar Você coloca Aquela opção Como uma opção viável Você começa A ver que aquilo É possível E nisso Seu cérebro Começa a trabalhar a favor Você começa A ter uma percepção De outras coisas Que você via Que dão inputs positivos Pra aquilo Que antes Você não estava Que você estava bloqueando E às vezes Até o universo Acaba te ajudando também Às vezes Só por uma iniciativa Às vezes Só por uma visão Por uma inspiração Que é uma coisa Que eu sinto Quando eu ouço A sua história E além disso Ela trouxe Inclusive Não só No sucesso profissional Às vezes No sucesso pessoal De satisfação Trouxe também Uma satisfação amorosa Por assim dizer E Que é muito legal Né Assim Teve seus relacionamentos Aqui e tal Mas você encontrou O amor da sua vida Indo pra Austrália Né Aí a parte que eu falo Que o destino Dá uma ajudinha Ali também Que foi uma colaboração Incrível Que o destino deu E eu tive o prazer Já de conhecer a Natália Uma pessoa incrível Manda um beijão Pra ela Inclusive Manda sim Ela está aqui na cama Mas conta um pouquinho Dessa história Olha lá Dá um oi Natália Oi Nat Natália Natália é a versão Brasileirada É Nathalie É Nathalie Tá dormindo ali Ela está aqui Casa Casa pequena é assim Uma está na sala Outra está no quarto E acabou a casa É então Eu queria que você contasse Um pouco disso E aí aproveitando Né Essa empreitada Que vocês duas horas Juntas hoje Moram Um motorhome Que fala E aí eu queria que você Mostrasse um pouquinho Para o pessoal também Contasse um pouco Dessa história É Então na verdade A gente Deixa eu pegar aqui Fazer um tourzinho rapidinho Legal A gente mora Num ônibus Na Austrália A gente construiu Essa nossa casinha Na verdade Foi muito mais ela Do que eu Eu estava trabalhando Enquanto ela construía O ônibus Mas Essa é a nossa casa Deixa eu só Será que eu consigo É Isso aqui Pronto Então essa aqui É a minha casinha Deixa eu abrir A gente está no meio Do mato aqui Podem ver Então aqui Eu tenho A minha geladeira Aqui eu tenho O meu banheirinho Deixa eu fechar Essa tampa aqui Própico Aqui eu tenho O meu banheiro Eu estava no meu banho Eu estava no banho Todos os dias E aí aqui É a minha casinha Aqui a nossa Nossa pia Aqui a gente coloca As coisas Né De cozinha E tal Nossa caminha Tem uma gringuinha Aqui no computador Também Tá uma zona Normalmente No Instagram É mais bonito Que no vivo E aí Aqui é onde eu sei Eu trabalho Isso aqui também Vindo Uma cama não Uma mesinha De jantar E essa é a nossa casinha A gente está aqui A gente construiu A nossa casa Hoje a gente está Nesse Olha a vista Nesse camping Aqui E a gente que fez Na verdade Ela e o pai dela A gente que criou Tudo Super bem decorado E você fez Ainda no capricho Não é só para sobreviver Não Ainda Não É bonitinho É bem bonito Tá melhor que A gente é de São Paulo Hoje em dia É muito difícil É muito caro Óbvio em São Paulo A gente sabe que é uma fortuna E hoje em dia O que mais vende É estúdio O seu está melhor Que muito estúdio Você vê por aí Que é só um cômodo único Com banheiro Cozinha Tudo É um podiozinho Em rodas Legal Show de bola Parabéns Obrigada Como é que você faz Essa rotina Porque senão Eu acho que você Perde o controle É muito difícil É muito difícil Ainda mais quando você Não tem chefe Quando o dinheiro Está entrando Na conta Mesmo você Porque a internet Tem isso Quando você trabalha E tem tudo bonitinho Cai dinheiro Sem você Estiver trabalhando